And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que trazer para vocês mais um Xbox pelo mundo Para quem é mais antigo aí no canal já conhece essa série E nessa série aqui eu trago jogos grátis em outros países, beleza? No caso agora eu estou aqui na conta japonesa Vocês podem ver que está tudo escrito estranho E tem um jogo diferente aqui do que tem na live americana E na live em todas as outras lives, né? Atualmente no Japão que vai ter esse jogo aqui que eu vou mostrar para vocês agora Que é esse Lococycle, beleza? Então ele está de graça aqui junto com o Pneuma E esse Lococycle aqui vai ficar até dia 15 de novembro Aqui na live japonesa, tá? Então é só entrar aqui na live japonesa e baixar ele Eu acho que eu não tenho ele ainda Então eu vou baixar aqui Vamos esperar ali, ó Vamos clicar nele Eu já vou colocar aqui para baixar E vocês não precisam esperar baixar aqui na conta japonesa É só colocar para baixar e vocês podem voltar para a região do Brasil, tá? Vocês clicam aqui na primeira, tá? Não entendo nada de japonês Mas vocês clicam aqui na primeira Que já vai baixar o jogo, ó Já foi Vamos ver se vai começar a baixar Beleza, ó Já está baixando aqui, mano Então de boa É só entrar na conta japonesa Na live japonesa E baixar aí mais um jogo de graça Nesse mês de novembro E sempre que tiverem jogos aí em outras lives, tá? Em outros países Eu vou trazer aqui para vocês Já trouxe uma vez Se não me engano foi de Portugal E agora estou trazendo do Japão Eu vou mostrar para vocês como que faz Para mudar para a região do Japão Pois não foi fácil, né? Pois tem algumas linguagens ali iguais Pelo menos para mim, né? Que não manja essas paradas Deve ter lá chinesa, mandarim, japonês E é tudo mais ou menos parecido Bom, aqui eu vou fazer o caminho de volta, tá? Eu vou voltar lá para... Voltar para a minha conta do Brasil Para a minha live brasileira Então vamos aqui em configurações Eu acho que é aqui Eu vou mais pela imagem aqui, né? Tá, é aqui, ó Vamos aqui no globinho Então vamos até, ó Primeiro, segundo, terceiro, quarto Vamos aqui no globinho E aqui é a primeira Que já mudamos a região, ó O Japão é essa última aqui, tá? Vocês vão colocar nessa última Aqui vocês vão deixar assim mesmo Aqui também vocês vão deixar assim mesmo E aqui é o reiniciar Vocês vão reiniciar o sistema O Xbox One Para mudar para a conta japonesa Quando vocês estiverem na conta Na live BR Ou na live americana, tá? Live que vocês preferirem E para voltar Vocês vêm aqui no começo Voltar para português Agora sim, velho E é só reiniciar aqui Eu vou reiniciar Eu vou mostrar para vocês Que o jogo vai continuar baixando Beleza, galera Estou de volta aqui Na live BR Deixa eu mostrar aqui para vocês Que o jogo está baixando Então, pera aí Deixa eu sair daqui Ainda está um pouco bugado, tá? Esse Windows 10 Eu não recomendo Quem for meio preview A fazer a atualização ainda Espera, pois Daqui a pouco deve estar ok 100% já Então, vocês estão vendo aqui Está instalando E duas perguntas aí Que vocês podem me fazer A primeira é que precisa sim Ter Xbox Live Gold, tá? Para poder baixar o jogo Pois funciona igual Na live americana Ou na live BR Você precisa ser Gold Para poder baixar o jogo E a outra coisa O jogo sim Vai estar em português, beleza? Não importa Se você baixou na live japonesa Ele vai estar sim em português E isso serve para todos os jogos, tá? Se você comprou um jogo Sei lá Na conta da Suécia Quando você mudar para a live BR Ele vai estar em português Isso se o jogo tiver essa opção, beleza? Ou se você também comprar um jogo Na live americana E mudar para a live BR O jogo vai estar Na live que você está Se você mudar para a americana Vai estar em inglês Se você mudar para a BR Se tiver o idioma Ele vai estar em português, beleza? Mas bom, galera Então é isso Vocês estão vendo que está baixando Já aqui E mais um jogo grátis Para o Xbox One, beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou Para ajudar na divulgação do canal Se inscreva caso Não seja inscrito Para quem tiver alguma dúvida Pode dizer aí nos comentários Eu vou deixar aqui na descrição E deve estar aparecendo aí no vídeo também A playlist com todos os vídeos Do Xbox One Então é isso Muito obrigado pela visualização E até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho